Falem só pessoal, estou aqui esperando o ônibus na rodoviária, encontrei uma mulher motorista. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo certo! Quanto tempo você é motorista dessa famosa empresa Garcia? A Garcia tem pouco tempo que eu estou aqui, tem 4 meses. Mas e antes? Na estrada eu já estou com 15 anos. Barbaridade! E está indo bem graças a Deus né? Graças a Deus que está tudo certo! Quantas mulheres você conhece motorista da Garcia? Tem um monte né? Ah, tem bastante hein! Agora tem bastante. Tem bastante gente, tem até um grupo aí, acho que tem umas 20. E todas são ótimas motoristas né? Graças a Deus! Ó, boa viagem, Deus abençoe! Obrigada! Ah, o seu nome? Rosângela! Rosângela! Canal Farina! E lá bom, tchau! Ela está levando esse ônibus para Paraná City. Aqui um ônibus da mota, já viajei na mota lá para o lado de Mato Grosso. Está vindo de Cuiabá, mota! Chegando aqui em Rolândia, indo para Londrina. Ah, e lá a motorista nossa. A nossa motorista do Garcia. Ó, lá está a motorista, a mulher e aqui o Cuiabano da mota. Ah, beleza! Olha! Canal Farina anunciando os próximos embarques com direção a Cuiabá, plataforma número 3, saindo agora. Se você chegou agora, perdeu o ônibus, já está indo embora. Ó, lá está indo a dona, a motorista mulher pegando no sentido à esquerda, Paraná City. E esse daqui está vindo de Cuiabá, vai pegar direção à direita, Londrina. Está chegando, bem de longe, Cuiabá, lugar quente. Já estive lá uma vez só, pensando no lugar quente. Chegando mais um ônibus aqui nesse domingo, na rodoviária de Rolândia. E esse é o meu, eu vou nesse daí ó, para Londrina. Vou filmar, se Deus permitir, Expo Londrina 2024. Faço isso há vários anos, todos os anos. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem e inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.